Música 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 Aquelas né? Gente olha só essa geração Que linda Música 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 Tá gravando? E aí gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem Hoje eu estou aqui pra falar pra vocês Que já terminamos de gravar o clipe Da música É Só Você Tentar Gente, tá lindo demais Vocês vão amar, eu tenho certeza E eu espero que tudo que eu senti aqui Toda a presença Tudo assim que foi passado aqui Eu espero que eu consiga transmitir Isso tudo que eu senti pra vocês Através do clipe e eu tenho certeza Que vai conseguir Então é isso aí gente, um grande beijo no coração E MK não para Beijo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí